E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal! Nesse vídeo pessoal, estarei trazendo para vocês a abertura de mais uma caixinha, ó! Mais uma caixinha que chegou para a gente! E convido a você a deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e compartilhar os vídeos da gente! E para quem não é inscrito, meu bem, o que tem que fazer? Se inscreva! É isso aí! Ajuda a gente! Se inscreva no canal e deixe o seu apoio bacana aí para a gente! Pessoal, essa caixinha é um presente que a gente ganhou do nosso amigo do canal Banana Detectorismo! Ele disse para a gente que já que a gente tinha a vontade, assim, de praticar o hobby aí no detectorismo também É até bom que às vezes, como agora aqui está uma região que não está muito boa para achar lugar para pescar Aí a gente sai para fazer um detectorismo Então ele falou com a gente que se ele ganhasse em algum sorteio, um detector de metal Que ele ia mandar para a gente de presente Então, aqui, ó! Aqui está! Ele cumpriu a promessa que ele falou! Não é um detector como ele mesmo disse! Não é um detector de última geração! Mas é um presente! E Banana! Banana, aceitamos de todo o coração, né, meu bem? É isso aí! Muito obrigado! De todo o coração! Deus te abençoe! Para a gente é uma alegria, é uma satisfação muito grande receber um presente bacana, assim! Muito bom! Maravilhoso! E pedimos a Deus para abençoar ao nosso amigo Banana aí, que tem um coração de ouro, um coração imenso! É isso aí! E uma vontade de ajudar as pessoas! Eu também sou assim, meu amigo, se eu pudesse, a pessoa falou que está precisando de alguma coisa, eu já mandava o dinheiro para ele comprar e pronto! Mas a gente vem lutando aí com as forças, né? E Deus vai abençoando a gente! Então agradeço muito ao nosso amigo Banana do canal Banana Detectorismo! Muito obrigado! E ele ganhou, e ele ganhou esse detector, ele ganhou, meu bem, lá do canal do Detectorismo no Vale do Café RJ! Já parceirão da gente aí também! Isso aí! E a gente vai estar abrindo aqui agora, para ver, porque é um detector bacana, hein! Vamos abrir aqui então, né meu bem? Isso, pode segurar aí! É, vamos, deixa eu abaixar aqui pessoal, para vocês verem, eu abri na caixa, pera aí! Aí, ó, abrindo a caixa aqui, ó, isso, queira a sacola, vamos cortar aqui, abre para o lado, ó, olha, veio até a bateria, ó, veio até a bateria pessoal, ó, show de bola! É só montar e começar a detectar, ó, viu, gostei, viu Marcelo? Olha aqui pessoal, na caixa, ó, as peças tudo está aqui, como se diz, eu não conheço bem detector de metal, né? Mas aqui está o manual dele, ó, o manual dele, pelo desenho, é bacana, meu bem, ó! Lindo, lindo, eu gostei demais! Obrigado, Banana! Agora aqui vem mais um papelzinho, dicas ao prezado cliente! Tá, vamos lá! Bom pessoal, vocês viram aí a caixa, abrimos a caixa, olha aqui, vem com duas baterias, meu bem! Oh, que chique! Ó, mais uma bateria pessoal, aqui ó! Gostei! Duas baterias! Gostei demais! Show de bola! Muito lindo, viu pessoal? Bom, aqui é uma pecinha dele, provavelmente é a que vem no braço aqui pessoal, eu não sei, depois que a gente montar aqui, que a gente vai ver, ó! Mais uma pecinha, vamos ver isso aqui, não é o manual dele, não é o manual dele, não é? É, ó, isso aqui pessoal, ó, é a parte do aparelho, ó! Aonde fica aqui, ó, o ponteiro de... Ah, minha filha! Pra mostrar o que os botões de ligar e desligar, ó! É, coisa boa, hein! Show de bola! Oh, lindo demais! Rapaz, ele veio duas baterias! Aqui tem... Deixa eu abrir aqui pra mim ver! Ó! Ah, mas é porque tem dois lugares de bateria pessoal, ele usa duas baterias! Show de bola, hein! Chega todo, eu gostei! Show de bola! O detector... Agora vamos lá! Mais o que que vem! Deixa eu abrir aqui! Prazer então! É o banana detectorismo! Obrigado, banana! Obrigado! Ó, pedaço do cabo... Obrigado! Deus que abençoe! Pedaço do cabo... Ô, Deus! Mais um pedaço do cabo... Que provavelmente vai aqui... É... Chique todo, viu? Ó! Chique todo! Aí, ó, o cabo, ó! Ó, lindo, viu? Gostei demais! Show de bola aqui! Muito bonito! Tem mais uma pecinha de aperto... É, coisa boa, hein! Segura a caixa, meu bem? Chique todo, hein! Lindo, lindo, lindo! Tá difícil aqui pessoal! Calma lá! É só Deus mesmo pra ter... Ah, aqui tá a outra parte... As maravilhas pra nós! A outra parte do parafuso... É só Deus pra fazer essas coisas boas, né? E aqui tá... Uai, rapaz! O trem é chique! É, você vê? Ó, a caixinha já tá vazia pessoal, ó! Aqui tá a parte, ó... Da bobina... Da bobina do detector... Daí aquela parte que fica a coisa... É a parte que fica... Show de bola! Chique todo! Show de bola pessoal! Lindo, é diferente, né meu bem? Isso! Deixa eu ver se eu consigo montar ele aqui pessoal! Calma lá! De colocar ele, ó... Calma lá! Tem que ter os parafusos... Vamos montar... Uai, você não vai entrar aí não? Entra aí, rapaz! Agora o parafuso... O parafuso... É diferente, é lindo demais, gente! Deixa eu encaixar ele aqui... Achar o buraco! Cadê o buraco? Achei! Opa, saiu! Eita, que tchim! Aí! Pronto, colocado o parafuso... Colocado, cadê a... Apertar com o outro lado... Ó, olha, dá um igual... Show de bola, ó! Chique todo! Movimento! Chique no último! Que coisa boa, hein? Aí, pessoal, ó! Muito chique! Muito chique! Calma lá! Agora é saber encaixar o resto aqui, hein? Vamos ver! Deixa eu apertar isso aqui... Aí sim, ó! Agora, essa parte aqui, pessoal... Eu acho que é aqui, ó! Para pôr o braço! É isso mesmo! Tem que tirar isso aqui... Não é que você sabe, hein? É, eu nunca me xiquei... Senão mais a gente vai! É! É porque a gente repara muito eles também, né, meu bem? Quando eles estão trabalhando com o detector deles... A gente repara, né? Aí, ó! É lindo os detectoristas, né? Eles têm aqueles aparelhos lindos, lindos! Tem todo modelo, né? Tem esse aí, tem aquele... Pronto! Agora, é encaixar... São vários modelos... E todos os modelos eu gosto! Eu achei lindo! Agora é encaixar isso aqui, ó! Ah, tá! Tem um lugar de parafusar também, ó! Cadê o braço? Aqui! Isso! Encaixou! O acesso é a mim mesmo! Ué! Trem! Show de bola! Meu esposo é inteligente! Quer ver? Já montou! É bom demais, hein? Show de bola, pessoal! Ó, tá até levantando o chinelo aqui! Já achou até o meu chinelo no chão, pessoal! Olha o que você vê! Segura aqui, meu bem! Aí, pessoal, ó! É! Já tá praticamente montado, hein? Já tá achando já as coisas! Ó! Aqui é de engatar na bobina, ó! É massa, é! Cadê? Aonde que engata isso? Ah! Achei! Ah, vai que legal! Deixa eu ver o jeito! É vermelho! Aqui, ó! Coisa luxo, viu? Encaixou! Ó! Só que eu acho que eu posso enrolar esse fio aqui um bocado! É, pode sim! Deixa eu tirar aqui de novo! Só que ele vai embolar, né? Vai evitar dele agarrar em alguma coisa! É isso aí! Calma lá! Ai, Deus! Você vê? Agora é encaixado aqui! Vamos ver a posição dos conectores! É, Deus! Chique demais, hein? Deu trem, gente! Estou querendo o trem encaixa errado, não encaixa mesmo, não! Aê! Uai! Aí, encaixou! Encaixou não? Não! Uai! Vira pra baixo, assim, pro seu olhar! O que é que tu não queres? Vira ele! Não quer! É... É enroscado, não é não? Não é não! Ele é só encaixado! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Ó, encaixou! Encaixou, pessoal! É, coisa boa, hein? Aí, ó! Tá montado! Agora, vamos colocar as baterias, né? Segura aí, meu bem! É, coisa boa! Vamos detectorar ali! Vamos botar as baterias! Vai detectorar lá, não, né? Não, agora não! Fica fazendo... Hoje eu não vou detectorar com ele, pessoal, porque... Eu tô fazendo anúncio, tem mais três horas de anúncio pra me fazer e hoje não vai dar prazo, mas assim que der, a gente vai fazer o primeiro vídeo aí, detectando com o detector que ganhamos de presente, hein? Vamos lá, encaixar a bateria! Pronto, encaixou a primeira bateria! Você vai testar ele aqui? Vamos testar ele! E você já vai gritar aqui, achando que tem algum... Tem algum... Quem sabe, né, pessoal? Quem sabe que dentro... Quem sabe tem um tesouro escondido aí? Aí, nós vamos quebrar o piso, pessoal, pra nós achar! Dá pra pintar aqui, Marcelo? Ai, ai! Calma aí, que lá vai, pessoal! Aí, na hora que tirar o piso, vai olhar, cheio de arame! E prego! Vergalhão de construção! Jesus! Não, pode não! Pegar o piso, ó! Pronto, as baterias já estão conectadas! É, meu Deus! É inteligente mesmo, hein? Ó! Pronto! Já montou aí! Tá montado, pessoal! É, meu Deus! Agora ligar! Tô corinhoso demais, ó! Tô corinhoso demais, ó! Tô corinhoso demais! Deixa eu aumentar mais a sensibilidade! É, minha! Tô corinhoso demais, ó! No pé do tripé Pessoal Funcionou direitinho Mostra sim meu bem Tá aí O detector Presente Do nosso amigo Banana detectorismo Obrigado banana Deus que abençoe você e sua família Ele vem até com O lugar de pôr o fone As vezes a gente está detectorando Em algum lugar que está muito barulho Dá para pôr o telefone Show de bola Obrigado Gostei demais do presente Eu fico até sem palavras Fico até sem palavras Porque Como eu disse Que ele mesmo falou Não é um dos mais caros Não é um detector De última geração Mas eu já olhei Na internet É um detector bacana É um detector de potência Bacana Muito bom E É só Deus Para recompensar A você Abençoar mais e mais A você meu amigo Banana Do canal aí Banana detectorismo A enviar esse presente Para a gente É só Deus Para te recompensar E no que tiver No nosso alcance E você precisar E você precisar Meu amigo Pode contar com a gente É isso aí Porque Eu sei que você faz isso Não é esperando Nada em troca Porque o que você faz É de coração Já deu para perceber E assim também Somos a gente Nós fazemos as coisas Dentro do que podemos É Sem pensar que a pessoa Vai recompensar em algo em troca É verdade Mas é Prazer de ajudar as pessoas E eu e minha esposa Hã? Isso aí É E eu e minha esposa Nós ficamos muito felizes Aí com os presentes Não porque é um detector Se você mandar uma bala De presente para a gente A gente vai ter A mesma alegria Pois Reconhecemos que é presente É isso aí Então pessoal É isso aí Está aí o presente Do nosso amigo Banana detectorismo E você que Não é inscrito ainda Não conhece o canal dele Entra lá Digita em cima aí Banana detectorismo Vai lá Se inscreva no canal dele Dá uma força para ele Fala lá Eu vim É A pedido do nosso amigo aí Marcelo Silva Do canal Marcelo Silva Pesca E Da esposa dele Maria Guiá Isso aí Ajuda ele Ajuda ele E também O nosso amigo aí do canal Que o Banana foi Contemplado aí Com o aparelho E presenteou a gente É Do canal Do nosso amigo Marcelo É até meu xará Marcelo Costa Do canal Detectorismo No Vale do Café RJ Beleza pessoal Dá uma força para eles aí Aí ó Show de bola Está aí Isso aí O aparelhão Agora é só cair no detectorismo Né meu bem Agora que tipo a gente vai Aí o que que acontece Minha esposa vai ser A cinegrafista Eu estou aí Ainda bem pessoal Que agora está chovendo Na nossa região O chão não vai estar Tão duro Igual aquele dia É Vou tentar que está chovendo Agora vai estar melhor Para a gente poder fazer Aí os vídeos Está mais macio agora É Agora eu vou só Fazer o seguinte Eu vou Ver se eu consigo Aí achar na cidade Aqui um Um sacho Alguma ferramenta bacana Para a gente cavar E Mas se não achar A gente faz vídeo Até com picareta Marreta Tayhadeira Não tem problema E aquele É Aquele outro Mais à frente A gente Deus abençoe A gente conquista E também Compra aí um pin point Para dar Uma orientação melhor Porque só com o aparelho Aqui eu sei Que é mais complicado Para achar É isso aí O pin point Ajuda demais Mas É isso aí Vamos Atrás dos lacres Das latinhas Dos pregos Dos arames É coisa boa Deus abençoando Saiu aí umas moedas Saiu um gold Show de bola Mas Eu Aprecio muito O detectorismo Raiz Que é o Que o pessoal faz O detectorismo raiz Que não tem essa De esconder tesouro Para achar É Mas é cada um Na sua Então É mais É show de bola Ir lá e achar O bichinho Que está enterrado É bacana É um prazer Dar uma satisfação O aparelhinho Acusa ali Ah Mas ficava Mas acha bom Show de bola É bom demais Presente chegou Pessoal Ó Banana Muito obrigado Que Deus abençoe A única coisa Que eu posso fazer É pedir a Deus Para te abençoar É isso aí Te recompensar Os dois O que a minha esposa Usa eu comprei Eu comprei para ela Ganhei dele É E ganhamos também A carretilha Do nosso amigo Do canal Águia Detectorismo É Águia Notícias Detectorismo É isso aí É coisa boa É o outro também Que está sempre Apoiando a gente E também Agora Ganhamos aí O detector De metal Ganhamos aí Do nosso amigo Do canal Banana Detectorismo Quer falar alguma coisa Pessoal Meu bem Não hein Está tranquilo Então pessoal É isso aí O vídeo é esse aí Abrimos aí A caixa Do nosso aparelho Agora é só Correr atrás Das latinhas Lacres Pregos Arames E o que pintar Na frente Eu quero mandar Um abraço Para esses Todos O Banana Detectorismo Todos Que estão nos acompanhando Muito obrigado E que Deus abençoe Vocês todos É isso aí Um abração Para todos vocês É Um abração A gente sente Falta de vocês Pessoal Quando vocês Assim Não comentam Nos vídeos Da gente A gente sente a falta É E também Muitas das vezes Demora Postar um vídeo Também Também E quero dizer Outra coisa Pessoal Esses dias mesmo Eu não pude Acompanhar O trabalho De vocês Teve até No Garimpeiro Praiana Minha esposa Entrou na live Dele E explicou Por que Que eu não estava É O nosso amigo Gilson Goiano Porque eu estava Para São Paulo Fui fazer uma viagem Aí Levar uma senhora Lá E Graças a Deus A viagem Deu tudo certo Graças a Deus E estamos aí Agora E Também Aquelas pessoas Que Às vezes Postam Não que Eu sou contra ele Pode postar Mil vídeos Por dia Sem problema Só que Tipo assim Como a gente Trabalha Por exemplo Hoje eu estou Fazendo anúncio Já fiz anúncio Até de bar de chuva Às vezes A gente não tem Prazo de acompanhar Tantos vídeos Mas lá Uma vez ou outra Que a gente Tiver um prazinho A gente vai no canal De vocês aí E assiste o trabalho De vocês Dá aquele joinha Bacana Eu posso não estar Assistindo o vídeo Posso não estar Acompanhando Mas Sempre que dá Eu vou lá no cantinho Dou uma força Mas O apoio está de pé E a amizade É a mesma E espero Que vocês Não fiquem chateados Com a gente Pelo modo da gente ser Pelo modo da gente conversar Porque Cada um tem um pensamento Cada um tem um gosto Né Mas A gente vai aprendendo Com as pessoas Por exemplo Eu nem sabia O que era Detector de metal Aí fiquei conhecendo Através dos detectoristas É Através primeiro Do nosso amigo Do canal Tone Detectorismo Né É E Tone Detectorismo Isso E ficamos conhecendo Através dele Né Achei bacana E ele me falou De vários detectoristas Que tem canais A gente começou A acompanhar E Passamos a gostar Do hobby Tem muitos Achamos bacana É Que a gente está Acompanhando eles E eles acompanhando a gente Né É E agora com isso Eu fiz um vídeo aí Homenageando os detectoristas E eu vi que realmente É um hobby É Cansativo É Mas é um hobby bacana Fica ali igual Tatu Cavando os buracos É Entente É Entente Passa O tempo O investimento E é bom Então É E eu quero dizer também pessoal É Eu não vou estar sempre assim falando No nome de vários canais Mais nos vídeos Eu estou falando aqui Dos pessoal que Que Deu incentivo pra gente E que presenteou a gente aí É Mas A divulgação Do 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 canal Vai estar sempre nos cantos aqui Ó Eu sempre coloco uns 10 12 15 Conforme o tamanho do vídeo Eu ponho no canto aqui ó O canal de vocês Entendeu Então é isso aí E vou deixar na descrição Desse vídeo Eu vou deixar na descrição O link do canal Do nosso amigo Banana Detectorismo E também Do meu xará Do Canal É Detectorismo No Vale do Café RJ Que foi o canal Que sorteou E o nosso amigo Banana Detectorismo Ganhou aí E presenteou a gente aí Beleza O meu muito obrigado Que Deus abençoe A todos vocês A todos Pessoal Fique com Deus Com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E pra todos vocês ó Um abração Bem grande Em nome de Jesus Que Deus abençoe vocês É isso aí Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Show de bola o aparelho Lindo Obrigada Show de bola Obrigado Show de bola Deixa eu virar aqui Pra dar pra ver melhor Aí ó Show de bola Valeu pessoal Valeu Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.